É hoje, rapaziada! E os meus amigos, mano, vão andar aqui no meu 350Z, mano. Vocês estão preparados? É sua vez, mano. Ó, não façam me arrepender desse vídeo. Pera aí, pera aí, pera aí. Não tem garantia. Não tem garantia do serviço? Não vai perder agora, não, mas... Caiu, foto sumiu. Gente, hoje vocês vão andar num carro que ficou muito forte. Motor 1JG totalmente forjado. Pera aí, pera aí. Não, o Leo vai dar start. Gente, não, você não. Você já viu. Gente, é o seguinte. Andem com o carro com responsabilidade, porque a última vez que eu gravei esse vídeo, deixei o Thiago andar, ele bateu. Coloca o replay, editor. Thiaguinho do céu. Mano, tá preparado? Mano, de verdade? Não. Não? Você tem que dar pé. Ai, ai. O que aconteceu, Leo? Ai, isso é um papo. Não, você tá me atorrendo. Mano, vocês viram? O Thiago falou que sabia fazer drift, foi ali embaixo, acelerou tudo e vazou. Eu não falei nada, falei só que eu vou dar uma rota. Quem falou que domina é aquele ali, ó. É, coronado. O simulador. Quando você entrar no carro, você vai ver que é muito mecânico. Você não vai conseguir nem engatar a primeira, e nem sair do carro você vai conseguir. Só pra abaixar o ponto da sua bola. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Você vai ficar muito incumprido. Então vai, então, ó. Pera aí. Responsabilidade. Um, dois, três e valendo. Coronado vai ser o primeiro. Ih, já não sei se vai mandar mais. Quem andou? Boquinha, segundo. Ó, pegou confiança no carro. Vai lá logo lá. Não, ó. Não, não, foi assim que o Thiago bateu. Vai lá logo. Ó, pegou confiança no carro, eu deixo fazer um zerinho aqui. Se não sente confiança no carro, não vai cagada. Tá bom. Tá bom? Vou tirar o óculos, porque eu não tô encaixando isso. Mano, eu juro. Pode começar alguém? Pra que dois óculos? Ó, pô, 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 pô. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Mano, eles vão se surpreender, eu não vou. Nossa, cara, lá dentro vai aí. Não, eu vou lá dentro, pelo amor de Deus. Se foda, né? Se foda, sem salário. Pro resto do ano. A pegou tá acabando. Mano do céu. Eu não tô... Não ajusta o banco. Não ajusta o banco? Tá louco? Não ajusta o banco, né? Véi, olha isso, rapaziada. Gente, vou dar uma voltinha, eu vou pegar a reação dele, depois eu volto aí. Gente, não tô acreditando nesse vídeo que eu tô fazendo. Coronado? Oi? Vou ensinar você aqui, tá? Coronado, seguinte. Pode ver, mano, que é um carro totalmente preparado pra drift, tá ligado? Não tem nada a ver com o simulador. Nada a ver, velho. Cadê o botão do freio de mão? Não, não tem botão. É... Mas você nem vai usar isso aí. Nem pega. Não, nem ferrar. Você não vai usar ainda. Calma, é pra dar uma volta. Só uma voltinha. Dá uma voltinha pra você sentir o carro. Meu pé nem vai até o final da embreagem. Faz assim. É, então, vai um pouquinho pra frente. Posso? Presta dura, mano. Ó, pisa na embreagem. Você vai sentir que ele vai fazer um rugido. Tá vendo? O carro é bem mecânico mesmo. A primeira é curtinha. Pro lado e pra frente. Engatou. Viu? Difícil. Agora desliga o carro. Eu acho que tá primeiro. Não, tem que... Agora você te coloca neutro. Calma. Coloca neutro. Pisa até o final da embreagem. Eu não alcanço. Levanta as cordas do banco. Obrigado. Ah, mofadinha. Ah, você é uma mofadinha agora. Se você não pisar até o final da embreagem, não dá. Vou pisar até o final. Como não consegue? Chega até. Não, segura. Segura esse botão. Aí, segura. Acelera o carro agora. Agora é embreagem e sai com o carro. Sai queimando igual moto. Porque apesar de embreagem, ela gruda uma vez. Então você tem que acelerar mais e queimar embreagem. Senão ele vai morrer em outra hora. Primeirinha. Por lado e pra frente. Aí. Tava a terceira? Eu, terceira. Como você sabe? Só olhando e eu tô aqui dentro e eu não vejo. Gente, eu tô falando. Esse carro é muito difícil. Tem que saber muito as moedas como pilotar, tá ligado? Tem que saber muito as moedas como pilotar, tá ligado? Tem que saber muito as moedas como pilotar, tá ligado? Então, na hora que ele conseguir sair, eu mostro pra vocês. Aê, pode ir, pode ir. Acelera, acelera. É assim mesmo. Segunda. Anda com o carro assim pra você sentir, tá ligado? Não é o simulador. Não, não é? Aí, aí. Coitado, ó. Freia, tá? Tem freio. Tem freio. Testa tudo as coisas. Isso. É um carro. Nossa, é só real o celular dele que é... Que isso? Ó, acelera tudo agora. Ele não vai acelerar. Tem um delay, ó. Fica esperto que ele vai encher a turbina. Fica esperto. Ó, acelera. Ó. Tá vendo, cara? Nossa, é muito difícil. Cadê a pista? Nossa, é muito sensível, mano. Entendeu? Que isso? De novo? Aham. Por isso que eu quero que você tenha confiança no carro pra fazer o Zé Guiinho. Ó. Viu como que é? Tá curtindo, tá? Não, nervoso, mas eu tô com medo. É, viu? A primeira vez que eu andei foi assim, mano. A sua reação foi quase como a minha. Ó, dá uma chutadinha na entrega agora, só pra você se sentir. Ah, eu chutei, Maria, pra tentar estar com o tempo que você vai ficar na final. Tão mesmo. Tô. Tá, eu vou escorrer, gente. Tô com medo, tô com medo. Legal, né? Tô com muito medo, né? É um carro totalmente diferente, né? E agora? O que eu faço? Não, pode dar uma voltinha. A próxima vez, dá uma aceleradora mais um pouco. Porque tá tão frio no acelerador, né? É, pode pisar. Ó, vai encher a turbina, ó. Tá vendo? Nossa senhora, Maria. Que louco, muito forte, mano. Deixa eu puxar a frente, gente, pra você. Pode puxar, puxa. Pode pisar na embreagem, não, igual o acelerador. Não, pode... Tem que puxar igual o homem, já é o acelerador, você só aperta o botãozinho. Não? É, o bagulho é bruto. Ó, vai lá, gente, engata a primeira agora. Você vai fazer um zerinho. Embreagem, pulado primeiro. Pra frente. Aí, acelera. Entendeu? Não sei. Vai pro lado, primeiro. Aí. Ah, morreu. É muito difícil o câmbio aqui, irmão. Ah, eu ganhei a ajuda do coronado aqui. Aí. Ó, faz uma voltinha aqui. Até se eu conseguir fazer o zerinho, isso. Vai virando. Não, tem freio de mão. Tem nem freio de mão? É, não precisa. Você vai ver. Vai virando, vai virando. Vai fazer uma voltinha, tá? Mas é assim de confiante. Ah, eu tô com muito medo. Ah, vai jogar. É, eu tô com medo. Tá com medo? Ó, daí você tá confiante. Não é, cara, porque eu tô sentindo o carro. Ó, acelera, acelera. Ó, pode ir. Virando, virando, virando. Virando, virando. Acelera tudo agora. Vai, 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 vai. Acelera. Você tem que acelerar, você tem que acelerar. Vai. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Tá vendo? Tá entendido, eu tenho que acelerar. Vai, acelera, acelera. Acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera, acelera. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, mulher, que é isso aí, caralho. Não é isso aí, caralho. Mentira daqui. socorro aqui fora ui coronado céu a ui meu deus olha coronado que você fez aqui foi bem pra caramba dá pra enxergar nada do carro Zerinha que acho que tá de noite né mas você foi bem antes tava ruim mas depois piorou vai bora Boquinha bora Boquinha já entrou já ligou o carro já tem a facilidade né do carro motor japonês pera aí que tal coronado que que você achou de fazer um Zerinho com o carro de verdade agora nada de simulador tipo você tava com medo acelera 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 não dá pra ter no simulador né mano tipo assim com o simulador pra frente aí eu tenho olho pro vidro é não é aqui você vai sentindo você viu só na aceleração eu falei que você não ia usar o freio de mão você usou rápido mano não usei é muito rápido é o carro não tá forte tipo que você pisou ele sai mas tem que acelerar de novo depois depois eu quero que alguém fuma de fora que eu não sei como eu fiz de fora tá tudo errado tudo errado falou vai canto por favor um pouquinho vou lá Boquinha ó eu sei que você toca bem sente o carro e depois mete marcha um pouquinho já tá sem medo já o coronado venceu aqui cagando de medo ó o carro ficou animado né o barulho eu queria que você ouvisse o barulho você do lá de fora não eu ouvi naquela hora bom é nervoso essa coisa que o Thiago entrou com ela o Thiago bateu bem ali ó ó acelera a boca acelera vai ó enche oi é isso agora eu entendi por que que você entrou com medo é então você viu o bagulho vem tudo sem ver a pista você faz em primeirinho ou em segunda ali primeiro eu tava tentando fazer de segunda mais o carro tá aqui é tipo não aqui para acelerar tipo só para acelerar o bagulho louco ou não é o bagulho louco né gente o carro ficou o contrato o carro ficou muito forte quer vai dar um zero hein quero dar um zero hein você tá ligado não tinha que quer cuidado hein aeeh forte hein leão ele passa velho passa do carro vai vai marcha marcha Meu Céu! Você dominou, velho! Mais um siren grandão aqui, só pra você sentir. Vamos andar, vamos andar. Ó, sente, sente! Bravo, velho, bravo, 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 bravo. O carro ficou animal, mano. Ficou nervoso, né, meu? Bravíssimo, mano. Bravo, bravo, bravo. Sério, louco. Mano do céu! Ficou meu levo, mano. Andou demais, mano. Andou, andou. Gostou do carro? Você viu o bagulho lá do motor? Ah, eu achei que você só sabia fazer berrante, mano. Só fazer berrante também. Mano. É, é por isso mesmo, na moral. Eu quis deixar pra ver o cara se rodando na embreagem. Sobe aqui, passa aqui. Mano, o Boquinha dominou, hein? Ô, foi legal, hein, Boquinha? Mas o que acontece, o Boquinha tem um J-Turbo, então ele sabe o delay que tem já. Sim, sim. Então ele já tem a noção da embreagem. Eu falei, ô, Boquinha, vai na reta, acelera tudo lá embaixo. Mano, não sai. E a força de segunda, Boquinha? Nossa, a menina que abre ali, o coração já sai pela boca. Você sabe quanto tem de pressão? 1,2 kg. 1,2 kg? O meu quero com 1 kg. Tá. Mano, ali, ali, sabe o que acontece ali? A hora que enche, é a subida. Você não enxerga mais nada. Dá medo de lançar. A craque dá. Legal. Vamos, Dani? Você aqui nunca andou, tá apreensivo? Tô com medo. O Boquinha me fudou, na verdade, né? Que ele botou o carro dentro da ré. O Boquinha não tem nem de travesseiro ali no banco. Tá, eu vou passar vergonha. Não, ele já é alto, já. Ô, pode estressar tudo que o carro sai de frente. O Dani vai ter que arrancar as espumas do banco pra ele entrar. O Dani é alto, hein? Ainda bem que o volante sai. Pega o volante aqui, o Coronado. Dá pra ele ir lá. Tô. O seu volante. Entender. Vou puxar o treco aí atrás. Boquinha andou. Ó, bate. Andou pra caramba, velho. Juro. Deixa que ele ia fazer devagarzinho. Não, eu falo... Não, é porque... Tem que acelerar, mano. Eu falei, vai, Boquinha, acelera igual o que você sabe. O Léo andando, eu falei, mano... E tipo assim, eu já andei no carro do E, em Londrina, no oval. E eu fiz o oval. É, porque é só meter marcha. É só acelerar, mano. É por isso que eu falei... Você não sabe onde que vai. Você nunca andou pro carro, entendeu? É, por isso que eu falei, mano, faz um zerinho bem grandão, pra você saber onde que o carro tá. Porque é difícil. Já emendei no oito, na primeira. Já no oitão, de primeirinha. Nervoso. É, piloto, né, pai? Obrigado. E aí, tá preparado? Não. Tá nervoso, né? Solta a embreagem de uma vez e acelera tudo. Não precisa acelerar, tá? Pra ligar o carro. Não? Ah, tá. Oi, Dani. Caralho, sensível, hein? É. Ai, que louco. Eu tava com o dedo na... Vem pra embreagem. E acelera mais. Pode acelerar, pode acelerar. Pode acelerar, isso. Não tem nada. Boa, boa, boa. Você viu que ele é meio curtinho aqui, né? Aham. Aí, ó, 10. Isso mesmo, isso mesmo. Pode usar e acusar do carro. Não, Liá, tenho medo. Eu tô tenso, Léo. Você tá vendo que eu não tô nem falando? Eu tô vendo, não. Eu tô pegando a reação real dos meus amigos, mano. Porque o carro... Ele não é diferente mesmo? Nossa, é... É outra parada. É um carro de corrida, né, Léo? Tipo assim... É. É um carro estranho. É um carro estranho, gente. Mas é gostoso. Aham. Ó, essa redona, rapaziada. É um ônibus que dá pra encher a turbina, ó. Nossa, aqui você não vê nada, né? É, aqui não vê nada, ó. O lançadão dali, ó, você não vê. Caralho, viado. Legal, né? Brabíssimo. Nossa senhora. Que bagulho doido. E o volante é direto, né? Parece um kart, mano. Aham. Firminho, né? Pra caralho. Ó, dá uma acelerada agora. Pode acelerar. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Na hora que ele encha a turbina. Caralho, viado. Mano, tipo, o bagulho fica muito, muito ignorante. Meu amigo. Caralho. Mano, a caramba dela é a melhor. Eu tô tenso. Não consigo olhar pra cá. Não, não, não. Viu? O bagulho puxando. O bagulho é forte, meu parceiro. Posso cuidar? Não sei. Não sei. Não sei. O Dani, seguinte. Vai no zerinho agora. Fica rodeando igual coronado, tá? Aí na hora que eu falar acelera, você vai acelerar. Ó, vai rodeando. Pode rodear. Rodia, rodia. Tá indo. Tá enchendo, tá enchendo. Pode acelerar mais. Aí, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Acelera, acelera, acelera. Vai, vai, vai. É mais, mais, mais. Tem que entender o gol mais. Tem que pegar a sacada e soltar também, né? Isso. Acelera. Na dúvida acelera, é isso mesmo. Vai, pode sair, vai. Acelera, acelera, vai. Acelera, acelera, vai. Tem que acelerar, vi. Assusta, né, mano? Ih, caralho. Ó, tava bem, ó. O pedal aqui eu peguei bem, fô. Não, tava bom, tava bom. Vai, velho. Mete o pé, mete o pé, vai. Solta o volante. Vai, 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 vai. Vai lá, vai, vai. Vai, velho, solta o volante, vai. Solta, solta. Vai, 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 vai. Vai, vai. Deu. Pegou a menina aqui. Foi, foi, foi. Foi, mano. Boa. Parabéns, mano. Tá a hora, mano. Tchau, Lucas. É, rapaziada. Foi bom, não foi? Até ele que eu achei que... Ai, meu Deus. Agora bate. Até ele que falou que não sabia de nada, que não anda no segurador. É, então. Mano, a primeira vez o Dani andando... Caramba, eu vou todo, Dani. Esse aí é 110% do TPS, viu? Você viu? Para, 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 para. Eu falava acelera. Aí, mano, ele acelerou com força, não parou nunca. Mano... Ela até afundava, acho, o pedal lá. Gostou, Dani? Muito massa, Dani. Gostou mesmo? Primeira vez que andei, que eu dirigi, né? Mano, então... Eu espero de verdade mesmo que você tenha gostado, porque... Eu sei, rapaziada, o tanto de vez que eu queria andar com um carro de drift. E, tipo assim, eu não tinha. Eu vi o povo andando e... E, tipo assim, eu deixei vocês andarem, porque eu sabia que vocês iam ter uma noção, não iam fazer cagada. A gente não fez nada, tipo assim, né? Aqui tem bastante espaço. Tipo, por exemplo, se der uma esparramadinha aqui... Tem que ir ao coronado? Não tem perigo, tá, galera? Tem que ir ao coronado. Mano, você andou bem, mano, juro. Não, não, foi legal. Eu queria ter visto de fora, mano. Quer ver? Eu vou fazer para você. Então, eu vou fazer, que eu vou... Eu vou lá fazer, eu vou dar uma guardinha. Não, eu criei dentro para dar um guarda com você. Vou falar boa que ia filmar. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É, rapaziada, viu? O pai anda aqui. Você anda sem medo da... Eu fico com medo de ver você andar de dentro do carro. É, você não viu o Eric andando? Você não tem medo, você... Mano, é porque não pode ter medo ainda. Tipo, eu, a primeira vez que eu andei com o carro agora, eu tava com muito medo. Tá, eu falei assim. Aí agora eu já tô, tipo, acostumando mais pro carro. Você quase acertou perfeito ali, uma de segundo ali. É, né? Você já tá entendendo que tem que acelerar, não tem problema, tá ligado? É isso, tipo, é porque é o carro, tá ligado? E, tipo, dá dó, tipo... E se você tem que olhar a acelerar, você já não consegue fazer nada. E é aí que bate, mano. É aí que bate. Sabe a brincadeira da dúvida acelera? É pura verdade, mano. É, na dúvida acelera. O carro de drift, na dúvida acelera. Não freia. Vai rodar no lugar. Se você passar do grau e frear, você vai bater num pneu, você vai bater num barranco, você vai ir... Sei lá, na dúvida acelera. Vai rodar? Vai, mas você vai ficar rodando no lugar. É isso aí. Covazzo! Olha o cara que já tá aqui dentro. Você falou, cara, já entrei. Vamos. Covazzo falou que nunca tinha dirigido um JZ, um turbão. Turbão. Quer dar uma aceleradona, então? Ah, vamos ver. Diz que tem comandão, turbão, jtão. Vamos ver agora. Tá o Cobalzão aí agora. Tá, só que, tipo assim, tem embreagem ou é automático? É automático. Não precisa engatar. Não precisa. Tipo, ele começa a fazer drift, tem algum botão pra... Tem, um botãozinho do drift sozinho. Qual que é esse? É aquele vermelho. Vermelho? É. Aí ele vai... Você lembra do fundo? Aí ele é igual o Sano, né? Injetável. Sai vazado. Ó, se eu fosse fechar essa moda aqui, hein? Aí o Cobalzki, tá na missão. Mano, esse aqui eu não botei nem medo, porque esse aqui manobra os carros aqui da Barbada. É, manobro, assim. Aí às vezes escorrega o pé na embreagem. Ah, pronto. Manobrando naquela escorregada. Aquela aceleradinha a mais. Aí o João pergunta pra mim, o que que aconteceu com meus pneus? Eu falei, ó, João, você quebrou com tudo alguma vez. Acabou, acabou. Você não deixou nem um pouquinho. Acelera. Vamos fazer esse oitinho aqui? Faz oitinho pra nós ver, então. Aí, rapaziada, a gente vai fazer aqui, ó. Baixa lá, quando você querer. Ah, moleque, boa. Mano do céu. Curtiu? Esse carro é insano, mano. Curtiu mesmo? O que que você, ó, isso aqui não é de Deus, velho. Mano, o carro tá muito forte. Mano do céu, cara. E você tocou bem pra caramba. Nossa, mas o carro faz ele sozinho, vale, velho. O carro ficou bom, né? Muito forte, mano. Tá medo do carro agora, né? Cara, eu andei no carro do Eric. O carro do Eric é um JZ, eu andei. Mas sempre só aqui, ó. Igual andamos agora. Guardando. Andando pra guardar. Cara, nunca tinha sentido isso, cara. Diferente, né? Mano, gente, eu juro, rapaziada. Olha, se a gente pudesse fazer, né, drift aqui no Cartódroma aqui. Não, dá pra apimentar a pista inteira. Dá pra fazer tudo. Em primeira, mano. Tá. Em primeira marcha. Dá pra fazer tudo. Você conseguiu fazer em segunda? Mano, em segunda é um pouco mais complicado. Vou ter que treinar. Olha, imagina a velocidade que isso aqui pega em segunda. É muito rápido, velho. Olha, é maravilhoso. Mano, bravíssimo. Bom, rapaziada, então é isso, mano. O videão dos meus amigos andando aqui no 350Z. Bravíssimo. Eric, eu não vou deixar você andar porque você já sempre andou. Não, imagina. Ficou até agora com o carro, né? Dois anos e meio, andando todo dia. Mó enrolação pra entregar o carro. Mas hoje eu andei, andei. Você andou? Andei. Eu tive que acertar, né? Eu tenho que arreglar. Tem que fazer tudo certinho. E aí, nego? Curte o carro, mano? E aí, Cobal? Legal, né? Sem falar. Mano, Cobal, velho. Muito bom. Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixa muito seu like. Assim que eu chegar em Londrina, mano, com o 350Z, eu vou gravar um vídeo também do Renan andando, o Renato andando, o Gui, tá ligado? Só o Thiago esse que eu não sei se eu vou deixar ele andar. O murinho ali, o murinho ali. Mas eu vou pensar. É lindo até hoje, assim, o murinho ali. O murinho tá ali meio caído. Não, sorte que o carro não caiu lá, o barranco abaixo. Meu Deus do céu. Mas é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. E é nóis, mano. Amanhã, lembrando, tem o evento de drift que a gente vai participar. E eu vou andar. Então, lá. Hoje foi o Aquece. Amanhã é a grande corrida. Vamos ver. Tô com medo, mas bora acelerar. Valeu, falou e fui. Tô com medo, mas bora acelerar. Tô com medo, mas bora acelerar. Tô com medo, mas bora acelerar.